oi aqui no baile do dig é na rega aqui do dig aqui do dig busur 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 e ta pronto aqui no dig aqui no baile do dig então você quer ver logo ele Didi ver aí vai ver cá o cara que mais espera muita internet hahaha já se declarou viá oh yeah Lessons just mean you will light it up all to run let's make love tonight aqui no baile do dig make it up for love twice but I'm ready baile do dig you're here with you love I'll be with you from the skilder baile do dig here no baile do dig I'll be with you from the skilder baile do dig here no baile do dig O que é o que meu Deus me fala? É o que meu Deus me fala, é o que meu Deus me fala, pô. E o que eu não falo de nada? E o que eu não falo de nada? É o que eu não falo de nada? Rápido, rapaz, o de volta, eu vou lhe dar Parada se envolver é no fim de cumprir com balade Parada se envolver é no fim de cumprir com balade Diz de garfo, ele não para de atingir de debatinho de ataque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.